E aí, minha gente linda, tudo bem com vocês? Olha, eu já tô de volta com mais um Netsince, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Meu amorzinho, já começa esse vídeo ignorando aqui que eu esqueci de passar batom, tá? E eu tô com preguiça, é fim de gravação, né? Eu só troquei de roupa mesmo e esse cabelo que eu já aprendi, reprendi, prendo de novo e ele não tá ficando de jeito nenhum. Mas, gente, olha, hoje eu quero compartilhar com vocês, como é que eu vou dizer assim? Ressecamento capilar, né? Às vezes a gente sofre muito, tem época que o cabelo fica mais ressecado, é natural, tem época que o cabelo cai mais, principalmente no inverno, acho que o cabelo cai mais mesmo. Eu tenho percebido isso, e tem época que o cabelo não tá legal, ele não quer aceitar nada, gente. A gente, cabelo é muito de fase, né? E só a gente convivendo com ele mesmo pra poder entender o que tá na nossa cabeça, né? Esses bonitos aqui que tem vida própria. Porém, eu quero trazer pra vocês, assim, uma ajuda, uma dica de máscaras que vão ajudar a combater o ressecamento, né? O ressecamento não seja aquela porosidade alta, mas aquele cabelo que tá sempre ressecado, tem umas partes mais ásperas, sabe? Aquela coisa assim, você passa, você sente o cabelo meio ressecado. Eu já tive muito isso, hoje em dia não tanto, mas eu trouxe pra vocês uma série de máscaras aqui, tem máscara baratinha, tem máscara cara. Até mesmo pra você te ajudar nessa aí Black Friday que vai vir, você já poder anotar. Ai, eu quero essa máscara aqui. Então, eu quero trazer tudo pra vocês realmente, pra te ajudar. E eu espero muito que você goste desse vídeo. Eu, é claro, já vou pedir o seu like, né, meu amor? Ah, isso eu gostei, é muito importante. Na verdade, a única forma que vocês têm de me ajudar é sentando o dedo no like, gente. Por favor, ajuda essa blogueira linda, maravilhosa, que eu sei que tu ama. Eu te amo, você me ama? Porque eu te amo. E também, é claro, já se inscreve aqui no canal, tá? Já clica em inscrever-se debaixo do vídeo. Vai aparecendo o sino, meu amor, ativa ele pra tu não perder nenhuma novidade, combinado? Vamos lá, gente. Vamos mostrar logo essas máscaras maravilhosas. Eu vou mostrar uma. Gente, eu tô com um pigarro, então se vocês me verem... Ignorem. Ignorem esse... Da Natsense, vamos lá. Eu quero mostrar uma que tem resenha até recente. Aqui no canal, gente, que eu comprei. Se eu não me engano, foi 18 reais. Eu achei, assim, o preço carinho, né? Mas, assim, caro entre aspas. Tem lugar que tem a mais caro ainda. Mas, assim, valeu a pena, né? Que essa máscara aqui, Soft Hair. A manteiga de abacate. Tá vendo? Não, a manteiga vegana, abacate e aveia. Ó. Essa bonitona aqui. Tem resenha completa no canal. Eu comprei no Calçadão de Nova Iguaçu. Mas tem o site da Soft Hair. Vou até deixar aparecendo aqui, pra vocês poderem, né, conhecer melhor o produto. Ele promete ser um creme de tratamento intensivo, da nutrição e maciez, o que vai, né, acarretar, acabando com o ressecamento. Tem ação de esmaia fio. É liberado para low pool. E o pH dessa máscara é 4,0, tá? Ela é uma máscara que, realmente, gente, ela tira muito o ressecamento. Deixa eu ajeitar aqui minhas costas. Ela tira bastante o ressecamento. Ela é pancada, sabe? Na verdade, eu falei que achei caro, assim, porque as máscaras da Soft Hair já foram mais baratinhas, né? Mas hoje em dia tudo tá caro. Até o barato tá caro, né, minha gente? Ó. Ela tem um cheirinho perfumado, sabe, gente? Olha. Olha aqui, que coisa consistente. Ó. E a pessoa cai. Gente, essa máscara, ela é muito maravilhosa. Ela, além de tirar o ressecamento, além dela trazer essa nutrição, essa maciez, ela encorpa o cabelo, tá? Ó, dá uma encorpada. Talvez você fale, ah, eu não sinto. Mas aí, depende muito. Eu que tenho cabelo fino, qualquer coisa encorpa, meu amor. Eu já sinto logo. Então, eu super indico essa bonitona pra vocês. A próxima que eu quero mostrar é uma que também é muito boa. Ela traz essa sensação também um pouco de cabelo encorpado, mas ela acaba com ressecamento, tá? Que é essa máscara aqui da Dabelly Hair, Coco Poderoso. Gente, vamos lá, né? Inclusive, tanto ela, quanto todos os produtos da Dabelly, você acha aqui no site, tudo que eu amo. Essa máscara aqui, ela promete, ela tá escrita aqui, ó, máscara de hidratação, porém, ela é nutrição e hidratação. E aí, vai depender muito daquilo que seu cabelo estiver precisando. Eu senti mega nutrição, tem resenha do kit completo aqui no canal. Também tem resenha da manteiga nutritiva de coco, vale a pena você conferir. Ela vem manteiga de coco, ela vem leite de coco e água de coco, tá? Eu confesso pra vocês que meu cabelo é um cabelo que ele não gosta de coco. Eu não sei se isso já vem mudando aos pouquinhos, né? De tanto você ir ali insistindo, vai, clone, comprei, gosta. Mas, enfim, o coco da Dabelly Hair teve um coco também, foi da Elceve, meu cabelo super amor. Então, tranquilo, né? Não sei se todos os produtos agora, daí pra frente, ele vai aceitar bem. Mas, o meu cabelo de outrora repudiava o coco, gente. E essa máscara aqui eu super indico pra vocês, tá? Ela traz uma nutrição, tira ressecamento, cheirinho de coco. Gente, tão maravilhoso. Cara, lavar cabelo com produtos da Dabelly Hair é muito gostoso. Eu realmente sou muito fã, eu gosto, de verdade. Por isso que todo lançamento eu sempre comprei. Sempre comprei pra trazer resenha pra vocês, porque é um baratinho que vale a pena, tá? Receba! Falando igual luva de pedreiro, receba! Gente, posso? Deixa eu ver se eu vou pro máscara agora. Não, não vou não. Depois dessa aqui eu vou, eu mostro logo aquela facada. Gente, ó, essa daqui é uma máscara muito top. Gosto muito. Olha, ela é top. Weed Care. É o Weed Care? Eu com medo de ter falado errado. Gente, é a fitomanga da Weed Care. Uma coisa que eu amo nessa máscara embalagem. Esse rosa com esse... Gente, eu gosto de tudo que soma a tensão, né? Aí eu vejo um negócio desse... Mesmo se eu não conhecesse, eu ia comprar só por cada cor. Ela é uma máscara sem sulfato, sem parabéns, petrolatos e silicones. Ela vem o quê, gente? A manga. E ela promete ser uma máscara ultra nutritiva. Eu vou dizer pra vocês. Isso aqui acaba com ressecamento do cabelo, tá? Se tá ressecado, meu amor, investe. Tá legal? Ela tem uma ação condicionante. Ou seja, ela não é uma máscara de tratamento. Mas também não é condicionante, tá? Ela fica ali no meio, sim, sabe? Dá pra você usar um top de nutrição e usando ela pra manter. Porque ela consegue. Deixa eu ver aqui mais maiores informações. Ela vem manteiga de manga e extrato de pitanga. Ótima composição, hein? Meu cabelo ama. Não teve um dia que eu usei essa máscara que o cabelo ficou ruim. O cabelo fica lindo, esplêndido. Maravilhoso. Gente, ó. Olha aqui, ó. Olha que tudo. Tudo, tudo, tudo. Ela tem efeito teia. Ela tem efeito teia. Deixa eu ver se eu encostando aqui, puxando. Aqui, ó. Vai dar pra vocês verem mais ou menos. Ó, viu? Mais ou menos. Aqui, ó. Ela tem efeito teia. E não tem como falar mal. Né? Ou falar mal não. Falar que ela não acaba. Ela acaba com o ressecamento. Ela detona. Indico pra vocês, né? Eu não sei se tem um site aqui da Witch Care. Mas o que tiver vai aparecer na tela. Sempre vai estar aparecendo pra vocês. Eu espero muito que isso ajude. Agora, vamos falar de um... Vamos vender meu rim agora. Bora lá, gente. Bora lá. Essa máscara aqui, eu tenho, ó. Ó. Anos. Nunca usei. Acredita? Querastase parada. Ano passado eu usei. Desde que eu comprei, eu não usei. Ela saiu da validade. E eu... Será que ela vai funcionar? Eu falei com a Carol. Miga. Eu tenho a querastase que eu não quero jogar fora, não. Porque foi caro, né, minha gente? Foi caro. E tá com a embalagem antiga. Ela, amiga, quando se trata de querastase, L'Oreal, eles garantem aí até cinco anos, né? Mais ou menos aí, se tiver o mesmo cheiro, tiver a mesma consistência, né? A mesma cor. Usa, né? Enfim, gente, eu usei. Usei. E abusei. Por que que eu abusei? Porque eu usei, adorei. Aí, viciei. Aí, na semana que eu usei ela, eu não usei outra máscara. Eu fiz três vezes nutrição na mesma semana. Sério, sério, sério. Eu coloquei no Instagram falando, gente, eu tô viciada, socorro. A máscara Elixir Últime. Ela tá com a embalagem antiga ainda, mas é linda, gente. É linda. E eu usei. Eu adorei. Caraca. Usei na minha filha. Usei em mim três vezes, gente. Olha, o cheirinho dela, ela lembra cheirinho de especiaria, tá? Eu só não sei se a nova embalagem é a mesma composição. Eu não parei pra ver isso. De tanto que eu resenhei só a máscara, né? Com o shampoo nessa composição. Então, pretendo aí, depois de um tempo, comprar nova embalagem e tudo mais, tá? Mas, ó. Hum, gente, isso aqui acaba. Ó, tem vídeo aqui da resenha recente. O cabelo lindo. Lindo. Nutrido. Sem ressecamento zero. No Instagram também. Gente. Acaba com ressecamento. Eu super amei, tá? Eu só fiquei chateada porque eu não usei antes. Não usei antes, mas eu não sei porque que eu não usei, mas enfim. É, deixa eu ver aqui, ó. Ela vem um complexo de óleo na composição dela, que é o óleo de germe de milho, camélia, argã e pracaxi. Você não vá me dizer, ah, mas eu já usei máscaras que contêm esse óleo. Gente, a tecnologia com que a máscara é feita, a concentração, tudo muda, tá? Tudo muda. A penetração da máscara no fio muda muita coisa. Então, tem coisas que não há comparação. Eu não lembro onde que eu comprei essa. Eu acho que, se não me engano, na época foi no Mercado Livre, ó. Muito tempo, muito tempo. E a próxima máscara que eu quero mostrar, lançamento recente, é o Seve, meu amor. É o Seve, longo, não. Cachos dos sonhos. Quase que não sai, né, gente? Essa máscara aqui, ela é aquela vibe. Ácido hialurônico, né? Que você tá usando na boca, na pele e no cabelo. E no cabelo. O ácido hialurônico, juntamente com o óleo de rícino, tem que dar bom, né? Tem que ser hidratante e mega nutritivo. E essa máscara, gente, ela deleta, ela apaga o ressecamento, sabe? É maravilhosa. Eu amo. Claro que é condicionante, tá, meu amor? Antes que você perca... Mas é uma baratinha que eu sou tão apaixonada por ela, gente. Gente, ó, delícia. Olha isso aqui, que coisa linda. Olha a cor dessa garota. Ou desse garoto, tanto faz. Ó, que coisa linda. Hum, gente, apaixonadíssima. Eu gosto bastante, ela dá muito brilho. Aqui tá escrito assim, ó, nutre profundamente. Ou seja, realmente é pra acabar com o ressecamento. Então, super indico pra tu. E, gente, por último, é uma nutrição tão, 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 tão. Maravilhosa. Tão, tão, tão maravilhosa. Olha aí que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ai, gente. Eudora. Lançamento abacate e oliva. Top, top, top. É nutrição restauradora. Ó, bigarra. Ela tem ação anti-quebra e ação anti-nó. Ó, isso aqui, meu amor. Acabar com o ressecamento do seu cabelo. Vai fazer deslizar até a sua alma. Você não tem noção do quanto essa máscara é maravilhosa. Claro que ela não é tratamento de ponta como a Kerastase. Mas também não é condicionante, né? Convenhamos que ela dá pra ir. E você mantém um cabelinho lindo. Gente, não acredito. Eu sempre faço isso. Eu sempre taco a máscara dentro do nariz. Olha como é que ela é por dentro. Essa daqui, a loja Espaço Blanc. Aliás, as novidades da Eudora sempre chegam lá rápido, tá? Rapidinho. Vale a pena você conferir. Ó, super indico essa gatona aqui. Bom, amores, é isso. Esse é o meu top de máscaras que acabam com o ressecamento. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muita novidade bacana, né? Só tem coisa boa aqui, né? É verdade? Fala aí pra mim nesse canal. Só tem coisa boa, né? Qualquer dúvida que ficou na sua cabeça de uma máscara ou de outra que eu não falei, né? Vem pros comentários que eu vou voltar aqui pra gente poder conversar e eu te responder, tá bom? Beijo lindo. Nesse teu coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.